Em 2023, o Brasil se tornou o maior exportador de milho do mundo, superando os Estados Unidos. No ano passado, o Brasil registrou um volume recorde de exportações, alcançando mais de 55 milhões de toneladas de milho. Um feito histórico. Só que o país pode ver essa posição de liderança mudar em 2024. Para falarmos sobre este assunto, aqui comigo Felipe Jordi, ele que é líder de inteligência e estratégias da Biondiagro, uma empresa especializada em gestão e comercialização de grãos para o produtor brasileiro. Muito obrigada, Felipe, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Gás, agradeço o convite de vocês e agradeço estar com você e com todos os telespectadores. Pois é, Felipe, primeira coisa para a gente entender, né? O ano passado, o Brasil ficou em primeiro lugar nessas exportações de milho. Foi um bom desempenho. Eu queria entender, a que se deve esse bom desempenho? Foi impulsionado pelo quê? É importante, Grazi, a gente frisar que esse ranking pode ser montável. E o que vai definir essa mudação, essa mudança de posição? Primeiro, as questões produtivas e econômicas. O que aconteceu especificamente no ano anterior é que tivemos uma conjuntura muito boa para o Brasil. Primeiro, porque os nossos países concorrentes nas exportações, Ucrânia, Argentina, Estados Unidos, tiveram perdas produtivas e o Brasil, na ponta inversa, teve um recorde produtivo. E isso favoreceu e muito nossas exportações no ano anterior, Grazi. Agora, o cenário, então, ele pode mudar em 2024, mas você também já me falou, né? Esse ranking, ele vai mudando. Qual que é a expectativa para este ano? Então, a expectativa para este ano é que o inverso aconteça. Os nossos concorrentes tiveram uma retomada produtiva, enquanto o Brasil, por interpéries climáticos principalmente, está tendo uma perda produtiva, uma menor produção. Sendo assim, como o Brasil é um consumidor interno muito mais forte do que exportador, é preferencial que esse milho fique no mercado interno e não vá ao mercado externo nas exportações, Grazi. Ah, tem muito disso, né? Nós somos o grande consumidor do milho, principalmente, né, também, para gado, não é isso? Com certeza. A gente tem muito da pecuária, da indústria de proteínas como um todo, frango, suíno, mas tem um setor de destaque que vem crescendo ano após ano, que é o setor de etanol, o setor de energéticos, a mudança da matriz energética do Brasil. Então, o etanol, que atualmente sempre foi feito de cana de açúcar, que ele vem ganhando espaço cada vez mais no etanol de milho, Grazi. Você pode me citar mais fatores para essa redução? Olha, se a gente for pensar, o primeiro fator é a menor produção do Brasil atrelada a um consumo interno pujante. Então, a gente tem algumas medidas aí. Como eu consigo segurar esse milho interno aqui no Brasil? Primeiro, a gente tem um fator de preço recolando isso. Só que, na mesma medida, Grazi e todos os telespectadores, o mercado externo também pode fazer isso. Todavia, o mercado externo tem um conforto um pouco maior que a retomada produtiva dos outros países, principalmente Estados Unidos e Argentina, Grazi. Quais que seriam os maiores compradores aí do nosso milho? É um ranking também bastante voátil, muda as posições, basicamente, mas a gente tem aí grandes compradores, o Irã, o Japão, a Espanha e mais alguns outros países. Mas perceba que o milho é muito mais pulverizado do que a soja, por exemplo. O top 5 importadores de milho aqui no Brasil corresponde por aproximadamente de 30% a 35% de todo o milho expoado pelos portos brasileiros. Agora, vamos falar de desafios, que a gente tem vivido aí momentos, desafios climáticos também. Quais seriam os grandes desafios para os produtores de milho aqui do Brasil? Olha, pensando neste ano, onde a safra é inverno, que é o famoso milho safrinha, já está em etapa final de colheita, a gente não tem tanto desafio climático. O desafio que os produtores encontrarão daqui para frente será principalmente o desafio logístico. Por que isso, Grazi? Porque quando a gente pensa no milho, a gente não pode esquecer da soja, que vai começar a ser plantada. Se a gente percebe a comercialização do milho, hoje é uma comercialização que está caminhando em ritmo lento. Logicamente, porque os produtores esperam preços melhores. Então, a comercialização lenta e um plantio da soja junto com a colheita que já inicia na virada do ano pode trazer um desafio logístico, principalmente no sentido armazenagem, Grazi. Armazenagem e também um desafio logístico no sentido dos navios, nos portos também, por conta aí de gargalos logísticos? Perfeito, Grazi. Se a gente tem bastante milho a ser escoado e a gente tem a entrada da soja, a gente vai ter competição nos portos brasileiros. Então, vai ter o programa de exportação de milho, ao mesmo tempo o programa de exportação de soja. E aí vem a famosa palavra assustadora do mercado agrícola, o porto pulgou, ou seja, está em sobrecapacidade. E aí a gente começa um efeito cascata em toda a cadeia, Grazi. A gente já está tendo problema com o café, que vivemos aí este momento de colheita do café, produtos sendo escoados, já que também somos o maior produtor e exportador de café do mundo, já estamos tendo problema também com essa cultura, não é, Felipe? Perfeito. Infelizmente, se a gente olha todo o crescimento do Brasil, principalmente no setor agrícola nos últimos anos, a parte de infraestrutura não vem acompanhando. seja nas rodovias, ferrovias e, principalmente, nos portos. Então, isso, eu falo isso com tristeza, porque, habitualmente, isso já é de baixo todos os anos, Grazi. Agora, você, como líder de inteligência e estratégias da Beyond Agro, vocês também atendem diversas culturas. A gente está aqui colocando milho como a pauta, mas também tem outras culturas que vocês avaliam o mercado. Isso, nós avaliamos também a cultura da soja, e estamos começando agora, principalmente, no sul do Brasil, com o trigo, Grazi. E vocês, que estão sempre acompanhando de perto a questão do produtor, as precificações, quais os maiores desafios para o agro brasileiro neste momento? Olha, eu acho que hoje o maior desafio é um desbalanceamento entre oferta e demanda, principalmente no milho e na soja, Grazi. A gente vê uma oferta muito maior do que a demanda. E, quando eu falo isso, a gente sempre pensa, ah, mas a demanda não está crescendo. E eu digo, sim, a demanda vem crescendo, principalmente na maior boca do planeta, que é a China. Todavia, o aumento de área, o aumento de produtividade, o aumento de tecnologia vem trazendo uma oferta muito maior do que a demanda. Isso vem gerando um desequilíbrio, o que acaba prejudicando as cotações internacionais. É importante dizer que tanto o milho como a soja são commodities. Há um padrão e há uma negociação internacional. Então, mesmo que aqui no Brasil a gente pode ter algum interpédio, seja climático, seja de logística, se a gente tem uma oferta muito abundante em todo o globo, isso acaba prejudicando os preços e, consequentemente, a margem e a rentabilidade do produtor brasileiro. É, o Brasil sendo responsável por alimentar o mundo, né? Com certeza. Ainda com todo esse papel majoritário, ainda a gente tem bastante influência de todo mundo. Afinal, a gente vive um mundo hoje totalmente globalizado. Tá certo, então. Felipe Jordi, líder de inteligência e estratégias da Biondiagro, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.